Bom, gente, vamos fazer nosso calendário de hoje. Primeiro, eu peguei esse pedaço de papelão, ó, o pedaço de uma caixa. Se vocês observarem, ele, se vocês verem a foto de referência, ele já tem essa divisão aqui. Então, não precisa me dar o trabalho de cortar a caixa, fazer a linha no meio e dividir. Não, eu já vou usar esse daqui que tá aqui. Vou ver qual lado tá melhorzinho. Esse aqui tava melhor que o outro. Então, eu vou dobrar aqui, ó. E marquei. Então, ficou a mesma marca. E aí, eu já vou cortar essa parte aqui, tá bom? Bom, cortei. Uma das imagens que eu vi tinha um desenho como se fosse uma nuvem. E eu achei a coisa mais linda do mundo. Então, como aqui já tá com esse defeitinho, eu vou virar. E eu vou desenhar. Mais ou menos como eu lembro, né, gente? Era mais ou menos assim. Assim. Esse aqui que usava o outro. Assim. Então, agora, cortar essa parte aqui também e já vou acertar essa ponta aqui, tá bom? Pronto. Corte feito, tudo alinhado. Que gracinha. Agora, a gente vai organizar desse lado vai ficar os dias da semana e desse lado vai ficar como está o tempo essa semana. Daí, eu vi uma gracinha de uma ideia também. que aqui dá pra colocar uma nuvem feita de papelão mesmo, pra ficar com o efeito 3D e aqui também. Então, nesse pedaço aqui de papelão que sobrou, eu vou desenhar uma nuvem pequena e aqui também. Duas nuvens, vamos ver, né, vamos ver como é que vai rolar. Vamos lá. Vai ficar melhor. Fazer duas nuvens e vou recortar, tá bom? Gente, olha que graça. Olha aqui, ó. Ficou assim. Esse assim. Aí tem esse lado aqui que é o mesmo e tem esse que é diferente. Eu acho que vou usar esse lado aqui que é diferente. Gente, não é todo dia que a gente tá artista, né? Hoje eu não tô. Então, eu vou usar um papel vegetal e vou copiar aqui, ó, essa nuvem. Bom, olha como ficou o resultado dessa gracinha. Ó. Recortei. Bom, gente, já escrevi. Escrevi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje é... E hoje está... Noblado, sol ou chovendo. Aqui ainda sobrou um espacinho que vai dar certo de colocar do ajudante. Então, bora agora pra pintura. Bom, gente. Enquanto eu refleti aqui na minha vida, fui mudando de ideia. E vou tentar pintar o papel manteiga. Eu acho que ele vai enrugar. Mas vamos tentar, né? E depois colar. Eu vou usar essa tinta abaixo mesmo, ó. Coloquei os pincéis. Esses aqui, ó, com a pontinha mais durinha. E vamos lá fazer o teste, né? Gente, já deixei aqui lá secando. Agora eu vou escrever. Tenho essa caneta aqui, ó. Que é de porcelana. Ela não é pra isso. Mas eu tô sem canetinha preta. E tenho essa que é mais grossinha, mas tô com medo de falhar. Vou com essa, torcendo pra que ela não fale. Né? Então, vou fazer vasco. Vou contornar, ó. Ó. Eu não gosto muito da minha letra assim. Mas... Como a proposta era essa... Aí, é. Depois precisa reforçar, reforço. E aí eu vou poder apagar aqui o que tá de lápis. Então, bora lá fazer o restante. Pronto, gente. Fiz da melhor forma possível. Agora eu vou pegar aqui meu saco de canetinhas. E aqui, ó. Coloca mais pra vocês. Eu fiz uma linha. Eu devia ter feito essa linha antes. Já fica de dica pra você não fazer o S fora do padrão. Olha, ficou um atalho do outro e o S não. Mas tudo bem. É... Fiz uma bolinha, ó. Mais ou menos padrão, pra não ficar tão bagunçado. E aí, cada bolinha vai ser de uma cor. E fazer uma bolinha. Porque aí, vai funcionar assim. Eu vou falar pra colocar o... O... Prendedor de roupa na bolinha. Porque, de repente, a sua turma já lê. Mas a minha turma ainda não lê. Então, eles vão conseguir se localizar pela bolinha, pelas cores. Bom, gente. Ficou assim. Fiz um detalhe nas nuvens. Ainda não sei se eu gostei ou não. Vou passar a borracha, gente. Aqui onde ficou o lápis grafite, eu vou passar a borracha. Antes de colar alguma coisa, senão vai... E agora vamos colar. Secou. Mais ou menos. Ainda não secou 100%, mas eu já vou colar. Então, mesma coisa. Passar a cola, ó. Cola branca. Cola pente, né? Vou aqui, mais ou menos, ó. Não muito torto. Gente, olha que lindo que ficou. Eu ainda tô inventando aqui, ó. Eu queria deixar aqui um espaço pro ajudante. Eu coloquei um pedacinho de contate. E vou colei já aqui no papelão. Vou cortar aqui. E ele vai ficar ali naquele espacinho que tá sobrando. Vamos ao toque final. Que é aonde o ajudante vai escrever com aquelas canetas de lousa. Ainda vou colocar alguma coisinha aqui pra decorar. Mas, finalizamos. Ainda tem o voalá. Que é o furo. Deixa eu pensar aqui. Um vai ficar aqui e o outro ali. Eu vou passar um barbante. Não vai ser hoje, mas eu já vou deixar aqui furado, né? Um furo aqui. E... Prontinho! Prontinho! Ó. E, ó. Apaixonada, gente! O prendedor. Onde vai marcando. E voalá! Se você gostou dessa ideia, se achou ela boa, prática, curte, comenta, compartilha, manda pra alguém, tá bom? E até o próximo vídeo do canal, além da sala de aula. E, ó, recalculando a rota, com o DDH, pita. Ai, meu Deus, gente. Eu vi que tava errado. Hoje é e hoje está. Agora sim. Agora tá certo, gente. Só pra vocês ficarem tranquilos que deu pra tirar a cola ainda não tava seca. Tá bom? Falhas na... Falhas na gravação! Falhas na gravação! Falhas na gravação! Tchau.